A equipe do Fortaleza tem estado atenta no mercado de transferências em busca de jogadores que possam qualificar ainda mais o elenco comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda nesta temporada que está por iniciar, e tem focado bastante no seu meio de campo e ataque. A direção do clube esteve em uma disputa no começo do mês pela contratação do meio campista Juan Quintero, ex-river plate que agora defende as cores do júnior Barranquilla. Agora, a diretoria da equipe tem mirado suas atenções para outro ex-jogador da equipe argentina, e poderá oficializar proposta em breve. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Maximiliano Grillo, a diretoria do Fortaleza se juntou a Tigres e River Plate na corrida pela contratação de Rafael Borré, colombiano que atualmente tem defendido as cores da equipe do Frankfurt, da Alemanha. O jogador deve estar vivendo seus últimos momentos na equipe alemã, e a diretoria do Fortaleza entra como uma das favoritas para poder contar com o jogador, mas até o momento, não formalizou nenhuma proposta para contar com o atacante. O River atualmente é que está mais avançado nas negociações para contar com o jogador nesta janela, mas o Fortaleza entra na disputa como um fortíssimo concorrente para a equipe argentina. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Rafael Borré?